Senhor presidente, para discutir, antes de iniciar a discussão, parabenizo aqui os servidores da EMATER, de todos os cantos do Estado de Rondônia, repito e referendo aqui as palavras dos colegas que falaram antes de mim da importância desse servidor. Os deputados fazem ações de políticas públicas, em especial aquelas que envolvem associações, e todas essas nós demandamos essa mão de obra tão importante que é a mão de obra do servidor da EMATER. Legenda Adriana Zanotto